Por que você ainda não foi pra casa? Tô esperando minha mãe. Ela está atrasada? Ela sempre se atrasa. Eu não gosto quando minha mãe se atrasa para me buscar. Mas acontece sempre? Não, só aconteceu uma vez quando ela foi no cabeleireiro. É, mas minha mãe sempre se atrasa. Nossa, será que ela vai sempre no cabeleireiro? Não sei, será? Já sei. Vamos esperar juntos a sua mãe e quando ela chegar a gente pergunta pra ela. Tá bom. Mas e a sua mãe? Já chegou? Nossa, é mesmo. Minha mãe também está atrasando hoje. Que droga. Será que ela também foi no cabeleireiro? Não sei, será? Será?